Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, é isso mesmo, glória a Deus, estamos aqui já glorificando, a partir de agora estamos entrando no ar na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, mais uma edição do Manaim News, hein? Quero contar com você, com a sua oração, com a sua audiência, e a partir de agora nós vamos falar sobre as regiões norte e nordeste do nosso país, fica com a gente, a partir de agora estamos entrando no ar, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, aonde você estiver, ó, receba aqui o nosso abraço, e olha, quero deixar um abraço aqui para todos os nossos jovens, esse mês é o mês que estamos orando pelos nossos jovens, né, a orientação do mês, tendo aí, eu tenho certeza que os nossos jovens já estão evangelizando, participando ali do Evangelho Sem Fronteiras, isso é muito importante. Bom, vamos agora ali diretamente para a região norte com a nossa Irmã Deise, trazendo informações aqui para o Manaim News. Paz, eu, Jorge e demais irmãos, nesse final de semana vivemos uma experiência gloriosa para o seminário de grupos de louvor e instrumentistas, e nessa edição do Manaim News já vamos abrir com toda a participação do norte, vivendo essa festa na presença do Senhor. Você participou? Já me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência, porque agora todos os nossos pastores vão falar um pouquinho como é que foi a experiência na sua região. Confira tudo agora. A paz do Senhor Jesus e Irmã Deise, estamos aqui reunidos aqui na Igreja da Marisa e Barros, onde nós tivemos um seminário de grupo de louvor, instrumentistas, foi uma grande bênção, o Senhor reuniu um grande grupo aqui, foi uma grande festa, onde a operação do Espírito Santo aqui foi notória no nosso meio, uma grande alegria, o renovo, como o Senhor operou. E assim, essa reunião, nesse acontecimento aqui tão maravilhoso, nós só temos que glorificar ao nome do Senhor pela grande bênção dispensada aqui, onde muitos irmãos certamente saíram daqui renovados, irmãos novos, irmãos mais antigos, mas que a festa, ela foi notória no nosso meio. Nós queremos agradecer ao Senhor por toda esta bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mãos, a paz do Senhor, aqui é o Pastor Anderson, nós estamos aqui na Igreja Guanabara, na cidade de Parauapebas, na região sul do Pará. Nós estamos aqui participando do seminário para grupo de louvor, instrumentistas, as igrejas na nossa região estão participando, e nós estamos felizes por essa convocação e pelo atendimento dos grupos de louvor, participando, glorificando o Senhor, aprendendo, sendo aperfeiçoado, vendo essa operação do Espírito Santo no nosso meio, tem sido uma grande alegria. Nós queremos aqui deixar esse testemunho, compartilhar com os irmãos esta bênção que o Senhor tem feito também aqui na nossa região. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, sou o Pastor Clédito, da Igreja aqui de Imperatriz, no Maranhão, juntamente aqui com o Pastor Sérgio também, aqui, pastor em Porto Franco. E nós estamos reunidos aqui hoje em Assailândia, onde participamos de um seminário glorioso para instrumentistas, grupo de louvor, e tivemos a oportunidade de envolver os irmãos neste trabalho, de poder também a nossa parte presencial aqui, com lives, onde trouxe uma edificação muito grande, a participação de todos os pastores. Isso tem alegrado os ministérios, tem alegrado os irmãos, e queremos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Pastor Sérgio. Paz, Senhor, a todos. É uma imensa alegria estarmos aqui em Assailândia, onde juntamos com as igrejas aqui da nossa área, e logo após esse evento fizemos aqui convites, cantatas ao redor do local onde fizemos todo esse seminário, e fizemos um culto de glorificação ao Senhor hoje, onde teve visitantes presentes, e a presença especial do Espírito Santo Senhor falando aos corações, a manifestação através dos dons, e o povo está alegre. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Rapaz, Senhor, meus irmãos. Pastor Alano falando aqui de Porto Velho, encerrando esse final de semana, abençoado pelo Senhor, tivemos a conclusão de um mês de evangelização das crianças, ontem na igreja do bairro Marcos Freire, hoje aqui na igreja do Jardim América, com uma reunião com os adolescentes, e que o Senhor esteve presente, e nós nos alegramos, nos reposejamos ouvindo a voz do Senhor. Na sexta-feira e ontem, sábado, a participação dos grupos de louvor no seminário, onde tivemos ligado via satélite, com o presbitério, e fomos muito edificados por toda a administração do Senhor, por todo o ensino, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, estamos encerrando agora a tarde, o final de semana de bênçãos, daqui a pouco, retornando às igrejas, e mais um momento na presença do Senhor, com o culto de glorificação. A paz do Senhor! Meus irmãos, a paz do São Jesus, eu sou o pastor Marcelo, aqui do Polo de Cacoal, no estado de Rondônia. Quero passar para os irmãos a experiência que nós tivemos no último final de semana, nós tivemos a reunião e encontro de seminário com as crianças, intermediários, adolescentes. Foram feitos um trabalho nas praças, convites foram feitos, e nós tivemos as reuniões feitas nas igrejas. Tivemos um grande aproveitamento, as igrejas estiveram cheias, tiveram muitos convidados, as pessoas estiveram presentes na igreja, com esse trabalho importante, que é o trabalho das crianças, intermediários, adolescentes, agora do mês de março, e colhemos muitos frutos, e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Amém! Irmãos, eu sou o Orizualdo, aqui pastor na igreja em Jaru, Rondônia, e nós estamos aqui reunidos com as igrejas da área, aqui no Manaim de Cacoal, em Rondônia. Estamos participando desta bênção maravilhosa que está sendo este seminário para o Grupo de Louvor Instrumentistas, estamos recebendo o ensino, os irmãos estão alegres, estão sendo beneficiados com essa bênção maravilhosa que está sendo este seminário. Que maravilha, meus irmãos! Tudo o que temos vivido neste último final de semana com o louvor, o meio de graça, tem nos dado tanta oportunidade de vida, vida na presença do Senhor. Principalmente aprendemos mais, nos aperfeiçoarmos mais na glorificação ao nome do Senhor. E as nossas crianças também estão no mesmo imbalo. Neste último final de semana também tivemos vários seminários das nossas cias, e foi uma festa. as nossas crianças envolvidas com louvor, com a glorificação, com a evangelização, participando no seminário ativamente, levando convidados. E você vai conferir tudo agora que aconteceu neste último final de semana na região norte com as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Confira tudo agora! A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o pastor Flávio Chimenez, aqui da região de Boa Vista, Roraima. Então, Deise, nós estamos aqui encerrando todo esse evento de seminário de crianças, onde foi, assim, para nós, uma grande vitória. E temos experiências já colhidas. Família que está agregada hoje conosco, que ficou maravilhada com toda a organização, ali à madrugada, as evangelizações, os convites e a participação especial no seminário. E elas falaram o seguinte, a organização de vocês, ela vem nos comovendo. E diante de tudo isso, nós queremos ser dessa igreja. E nós vamos ver, irmãos, aquilo que o Senhor vai operando, o ouvir da voz do Espírito Santo nessa hora, como tem trazido a vitória para essa igreja. E que Deus, Ele nos abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, e que pastor Antonino do estado Amapá, na cidade de Macapá, para compartilhar com os irmãos o que foram as nossas experiências que tivemos aqui durante o mês de março, com o seminário das crianças, também de adolescentes, nas igrejas envolvidas, igrejas do centro, do bairro Universidade, as igrejas na cidade de Santana, bem como na cidade de Mazagão. Foi um momento muito festivo, onde houve uma participação envolvida da igreja, a igreja envolvida no trabalho, as crianças envolvidas, a participação. Tivemos experiências maravilhosas, tivemos uma experiência de uma intermediária, que teve um sonho, que ela participava de um culto de louvor ao Senhor, e ela esteve em um culto, foi convidada a participar conosco do seminário das crianças, e ela veio, trouxe os pais, e recebeu uma grande bênção da paz do Senhor, e tem continuado participando dos cultos, para honra e glória do nome do Senhor. Estamos felizes com esse momento, essa vitória que o Senhor nos deu, neste mês de março. Aos irmãos, que estão participando conosco, nesse momento, a todos a paz do Senhor Jesus. Neste último final de semana, tivemos vários seminários, para as nossas crianças, intermediários e adolescentes, foi uma festa, foi uma alegria, a igreja glorificou, as crianças estavam entusiasmadas, felizes, por estarem levando visitantes, e você vai conhecer agora, tudo o que aconteceu, nesse final de semana, na região sul do Pará, confira. Vamos começar pela cidade de Tucuruí, onde foi uma festa ali, o nome do Senhor foi glorificado. Vamos agora ali para Uruarai, que festa maravilhosa, onde todos ali participaram, e se envolveram grandemente, o nome do Senhor foi glorificado. Vamos agora ali para Imperatriz, um conjunto Vitória, onde as crianças ali participaram, evangelizando, tocando e louvando, ao nome do Senhor. Vamos agora ali para a cidade, de novo repartimento, onde os irmãos ali, além de assistirem aquele lugar, ali tem realizado, grandes trabalhos, principalmente com as nossas crianças, intermediários e adolescentes, tem sido uma festa, na presença do Senhor. Vamos agora para a cidade, de Porto Franco do Maranhão, onde ali as crianças, estiveram envolvidas, o trabalho é novo, e o Senhor operou uma grande bênção, com muitas crianças participando. E agora vamos ali para a igreja do Centro, de Açailândia, Maranhão, onde os irmãos ali estiveram participando, foi uma festa, muitas crianças envolvidas, e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos ali para o Seminário das Cias, na região do Amazonas, começando pela cidade de Iranduba, onde lá nós temos uma igreja, e ali o Senhor operou grandemente. Sob o ministério do pastor Wilson, ele nos conta que foi realizada uma evangelização, e que muitos ali estavam receptivos, para ouvir a voz do Senhor. E no dia seguinte foi realizado o Seminário das Cias. Na ocasião tivemos a presença de muitos visitantes, e durante todo o seminário foi notória a operação do Espírito Santo, falando aos corações dos que ali estavam presentes. E agora vamos ali para o Presidente Figueiredo, onde também é do interior do Amazonas, e foi realizado o Seminário das Cias, sob o ministério do pastor Rogério. Tivemos a presença de muitos visitantes, principalmente o Senhor operou grandemente através dos dons espirituais. E o Senhor revelou que muitas sementes com fogo foram plantadas em muitos corações que ali estavam presentes. Vamos agora ali para a cidade de Dom Pedro, sobre o ministério do pastor Alisson. Ocorreu também neste sábado o Seminário das Cias. Momento que tiveram mais de 30 visitantes presentes, juntamente com a igreja, puderam aprender mais a Palavra de Deus. Vamos ali para a igreja do Manoa, que fica na cidade de Manaus, sobre o ministério do pastor Henrique Macedo, que ocorreu no domingo, o seminário, e foi um dia de muitas bênçãos, onde muitas crianças e pais estavam presentes, e puderam juntas ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos ali para a igreja de Armando Mendes, sobre o ministério do pastor Wilson Nogueira, também na cidade de Manaus, onde o seminário aconteceu e foi uma festa. A igreja estava cheia de crianças e todos participaram ativamente. O nome do Senhor foi glorificado. Vamos agora ali para a cidade de Amazonino Mendes, sobre o ministério do pastor Gerson Almeida, em Manaus. Ocorreu também neste final de semana o Seminário das Cias. Momento de grande alegria e muitas bênçãos recebidas do nosso Senhor. A paz, seu irmãos, sou a Maria Fernanda, do ministério do pastor Alisson, e hoje tivemos aqui a reunião de jovens de toda a região aqui na ICM Cachoeirinha. E foi uma bênção. O Senhor falou muito a nossos corações. Eu sou o Felipe e aqui nós reunimos hoje na Cachoeirinha para cantarmos muitos louvores, adorar e interceder ao nome do Senhor. Intercedemos a respeito dos trabalhos da igreja, do Evangelho Sem Fronteiras e da vida particular de cada jovem, de necessidades. E ao final do culto, na oração e posição de mãos com os pastores, o Senhor, através do dor de língua, se revelou muito em nossos corações. Falando muito a respeito da vida sentimental, da vida espiritual, da vida profissional, que o Senhor nos proveria sustentando. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Irmãos, eu fico maravilhada em ver tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. E você também, apresente a região norte, através do Manai News, a região do Amazonas, de Roraima, do Tocantins, do Pará, Paranorte, sul do Pará. É uma festa. Temos Rondônia ali também. Então, pega o trechinho, manda lá para o seu amigo, para o seu colega. É uma festa na presença do Senhor. E você teve um evento aí na sua cidade, manda aqui para a gente. A gente vai ter o maior prazer de nos assistir. Tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Amém? Te espero na próxima edição. Me abandona não. Vamos estar juntinho. Fala do Senhor. Tchau. É com você, Jorge. Obrigado pelas informações. E agora nós vamos para a região nordeste. Atenção, vamos agora com o nosso companheiro jornalista, Warner Filho. Warner, o microfone já está ligado aí para você. Olá, meu irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus a você e a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manai News. Estamos felizes por participarmos mais uma vez deste espaço que o Espírito Santo tem reservado para que anunciemos os benefícios que Deus tem acrescentado às igrejas da maior região do Brasil, à região nordeste. E desta vez, vamos iniciar mostrando o que o Senhor tem operado lá no estado do Maranhão. Confira as bênçãos. Em São Luís do Maranhão, o Senhor operou uma maravilha. Os irmãos da capital realizaram uma evangelização numa escola bilingue com a participação de aproximadamente 50 crianças surdas. A mensagem foi transmitida em libras à língua brasileira de sinais para esses pequeninos que compreenderam o amor que Deus tem pela vida deles e dos familiares. Os profissionais da escola também acompanharam tudo. Foi um momento de grande alegria para a igreja, principalmente para o grupo de acessibilidade que tem se empenhado nesta missão. Agora mostramos um compilado da evangelização do mês de março, no qual oramos de forma mais direcionada pelas classes de crianças, intermediários e adolescentes. Começando pela capital, aí estão os registros do culto especial nas ICMs Cidade Operária, Ivar Saldanha, Mauro Fecuri, Vila Passos, e agora das nossas igrejas nas cidades de Raposa, Bela Vista, Barra do Corda e Poção de Pedras. Agora vamos ao Piauí, onde o pastor Danilo Israel conta como foi o culto de glorificação ao Senhor pelos 20 anos da ICM Morada do Sol em Teresina, capital do estado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Danilo Israel. Estamos hoje aqui reunidos na igreja do bairro Morada do Sol porque nós tivemos um culto de glorificação ao Senhor pelos 20 anos dessa igreja, da existência dela, mas também o culto especial foi em função da reforma da igreja. Nós temos hoje uma igreja que em meio à sua reforma ela está completamente refrigerada, o templo, os anexos, a área externa dela é uma área muito bonita, o verde tem sido preservado, um jardim muito lindo, nós temos uma fonte ali maravilhosa que tem realçado bastante aqui o ambiente da igreja, mas nós queremos falar acima de tudo da bênção do Senhor. O culto foi maravilhoso. Nós tivemos aqui a visita de vários irmãos da nossa igreja e da nossa região que participaram conosco do culto, receberam uma bênção. Os visitantes que vieram aqui também receberam uma grande bênção, relatos dos visitantes sobre a experiência que tiveram durante o culto. Então, para nós tem sido motivo de muita alegria porque é mais uma bênção que o Senhor tem nos dado na nossa região. Tem sido maravilhoso estarmos neste lugar servindo ao Senhor com tantas bênçãos que não temos nem como contar, mas a bênção maior é a bênção da salvação, é o que o Senhor tem preservado em nossas vidas. Por isso, nós estamos aqui relatando essa alegria de hoje de estarmos neste lugar somente glorificando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, meus irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. E no Ceará, os irmãos participaram do seminário para grupos de louvor no Manaim de Fortaleza. Um grupo do Maranhão esteve por lá e nossa irmã Ana Maria da equipe de comunicação do Estado visitante conta como foi essa bênção. A paz do Senhor, irmão Arne, do Maranhão direto aqui para Manaim de Fortaleza. Tivemos um seminário especial de grupo de louvor instrumentistas. No período da manhã tivemos momentos de oração, um momento íntimo dos seminaristas com o Senhor, um momento profundo. Logo em seguida seguimos para as aulas de técnica vocal, bem como o ensaio de vários louvores. Os irmãos puderam participar, todos os seminaristas com os seus instrumentos foi uma bênção. No período da tarde também participamos do seminário transmitido lá do Manain dos amigos Martins aqui. E todos pudemos participar na mesma comunhão. É uma bênção estar aqui, não é? A paz do Senhor Jesus. Agora vamos ao Rio Grande do Norte, onde pastores, diáconos, obreiros e irmãos com funções participaram de um mini seminário direcionado a esse grupo. A primeira aula foi sobre o parapeito, abordando a importância de termos as nossas vidas e lares firmados na doutrina bíblica. E a segunda destacou a missão do pastor abordando os aspectos do ministério no corpo. Este evento aconteceu em dois dias diferentes nas ICM Igapó e Mirassol contribuindo para a edificação espiritual dos membros dos polos de mesmo nome. As aulas também foram transmitidas para os que não puderam participar presencialmente. E agora vamos mostrar um pouquinho da bênção que o Senhor derramou nos cultos especiais das classes começando pela ICM Planalto em Natal, Igapó também na capital, na igreja em Cearamirim na região metropolitana, no município de Nova Cruz e em São José de Mipibu. Lá na Paraíba houve o seminário para grupos de louvor e instrumentistas no Manaim de Campina Grande. Olha só que bênção! A tão esperada promoção de classes ocorreu lá na ICM Geisel em João Pessoa. Um mini-seminário foi realizado na ICM Malvinas 1 em Campina Grande e ainda aconteceu por lá uma vigília com as igrejas dos bairros Santa Rosa e Liberdade. Já em Pernambuco, os irmãos acompanharam o seminário para grupos de louvor e instrumentistas no Manaim que fica em Vitória de Santo Antão. Na sexta noite, houve um ensaio do louvor Ouça o Som com os instrumentos e as vozes logo após o culto de abertura. E no sábado, os irmãos acompanharam aulas presenciais e as transmitidas via satélite. Após o seminário, os participantes glorificaram ao Senhor pela gratidão renovada por uma ação do Espírito Santo e pelo aperfeiçoamento técnico proporcionado pelas aulas. Em Recife, houve a evangelização das classes na ICM Engenho do Meio e no interior as igrejas também participaram desta festa espiritual. Aí está o culto especial das nossas crianças intermediários e adolescentes nas ICM Heliópolis em Garanhuns, onde também houve uma evangelização com os irmãos dessa igreja e os amados da ICM Lacerdópolis, que reuniram mais de 350 alunos e professores nesta escola municipal e apresentaram o verdadeiro sentido da Páscoa, revelando ali o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que nos faz passar desta vida para a vida eterna. E o testemunho da direção da unidade de ensino foi de que a partir de agora as portas estarão sempre abertas para o anúncio do amor de Deus. Aqui em Alagoas, onde gravamos esse boletim, aconteceu o seminário para grupos de louvor no Manaim de Maceió. Os instrumentistas e os cantores receberam antecipadamente um material de estudo teórico de louvor com partituras, áudios da divisão de naipes, que foi exercitado em aulas práticas realizadas durante o seminário. Pela manhã, pastores aqui do Estado ministraram aulas sobre o compromisso e as características dos membros do grupo de louvor e do louvor revelado por Deus, apontando também os principais pontos da apostila direcionada aos grupos. Foi um momento de grande edificação espiritual e de aperfeiçoamento da instrumentalidade desses servos, louvado seja Deus. No mesmo Manaim, houve uma vigília com os irmãos que integram o Crescendo no Manaim, seminário direcionado às classes de crianças, intermediários e adolescentes. Esse trabalho tem permitido que famílias inteiras estejam juntinhas neste santo lugar. Logo depois, esses irmãos se assentaram à mesa do Rei da Glória durante uma ceia em exaltação ao nome do Senhor pelos benefícios que esse trabalho tem proporcionado a região Alagoas. Nesta mesma comunhão, os irmãos da ICM Ouro Preto, também na capital, cearam com o nosso Deus e, neste momento solene, três servos foram chamados para exercer funções na igreja local. Um casal agora integra o grupo de louvor e uma serva passou a fazer parte do trabalho das senhoras, louvado seja Deus. E neste culto ainda houve a promoção de classes das crianças, intermediários e adolescentes da igreja local sendo uma grande festa para essa igreja. Ainda em Maceió, os irmãos da ICM Barro Duro foram ao campo fazer convites para o seminário das classes, uma oportunidade também de tocar louvores, falar do amor do Senhor e orar pela comunidade. E o nosso Deus honrou esse trabalho levando muitos visitantes para a evangelização. Louvado seja o Senhor porque os pequeninos ouviram a voz de Deus acompanhados pelos familiares. Esta mesma experiência foi vivida pelos irmãos da ICM Bom Parto na região central da capital onde um trabalho de evangelização tem sido realizado de forma permanente. Louvado seja Deus porque muitas crianças têm ido até sozinhas para os cultos pois Deus tem falado ao coração delas e algumas têm sido usadas para levar as famílias à casa do nosso Deus. E agora testemunhamos um grande milagre operado pelo nosso Deus na cidade de Paulo Afonso na Bahia ligada à coordenação aqui de Alagoas. Dois grandes cultos especiais de evangelização às crianças intermediários e adolescentes foram realizados no mesmo dia. Mas a bênção é que esse evento ocorre anualmente na ICM bairro Tancredo Neves a pedido da direção de uma escola municipal e a poção por lá é dobrada. Pela manhã aproximadamente 500 crianças foram ao templo assistir a mesma aula ministrada para as classes da igreja mostrando o real sentido da Páscoa e apresentando o Senhor Jesus como o único caminho que nos leva à eternidade. E pela tarde esse mesmo número de alunos que estuda no turno vespertino seguiu ao templo. No total aproximadamente mil estudantes receberam este ensino que eles não vão esquecer jamais. e os profissionais da escola também tiveram a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo louvado seja o Senhor por essa maravilha. Em Sergipe aconteceu o seminário para grupos de louvor em instrumentistas no Manaim de Aracaju. Além da bênção do ensino revelado o Senhor acrescentou um novo benefício ao Estado. O começo do projeto Aprendiz que sem dúvidas será um marco para a obra em Sergipe e vai resultar em inúmeros benefícios para as igrejas. Agora vamos para a Bahia. Na coordenação norte da região de Ilhéus também houve muitos cultos especiais da evangelização de classes. Aí estão os registros dessa festa espiritual na ICM Centro em Ilhéus na cidade de Itacaré na ICM Jardim Savoia onde também houve o tão esperado momento da promoção de classes em Uruçuca em Iguapé com a bênção da promoção de classes que confirma o crescimento dos nossos pequeninos na presença do Senhor e lá na ICM Parque Infantil. Nós agradecemos irmão Jorge a você a todos os irmãos da Rádio Manaim por esse espaço que tem sido facultado a todos nós aqui do Nordeste no qual muito nos alegramos por podermos compartilhar o que Deus tem operado em nossas vidas e igrejas e se o Senhor permitir semana que vem estaremos de volta mais uma vez anunciando os grandes feitos do Espírito Santo até lá e a paz do Senhor Jesus Obrigado mais uma vez que Deus abençoe um grande abraço a você que está aí no Norte e Nordeste do nosso país temos uma audiência muito grande você que nos acompanha pela TV Manaim teve algum evento na sua região ó manda pra cá manda aqui pra nossa produção olha o e-mail aí mostra o e-mail pra gente por gentileza por favor mostra aí olha aí o e-mail manainews arroba radiomanain.com.br esse é o contato e você vai enviar toda a sua produção os vídeos as fotos os conteúdos tudo que aconteceu na sua região aí na sua área manda aqui pra nossa produção no Manai News um grande abraço pra você ó compartilha o link aqui do Manai News também dos nossos conteúdos hein que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Legenda Adriana Zanotto